Vamos começar com uma notícia triste, mas depois a gente muda o rumo do programa, mas a gente precisa começar falando dessas coisas. E Simoni volta a ser internada para tratamento de câncer. A cantora foi internada no H-Corp, em São Paulo, para realizar imunoterapia. O procedimento é parte do tratamento e precisa ser feito periodicamente, desde que ela finalizou as sessões de quimioterapia. E ela mostrou o tratamento para os seguidores no Instagram. A gente tem o VT. Põe na tela, por favor, Paulinho. Aqui estou eu, gente, fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Agradecida a Deus, cheguei agora de viagem, vim direto do aeroporto para cá. E é isso. E sempre muito agradecida e muito feliz de poder me tratar, de poder fazer esse tratamento, de ter médicos maravilhosos. E agradecer a todos vocês também, sempre, pelas orações. Ainda bem que ela pode se tratar, né, Leão? E feliz de ela estar conseguindo fazer esse tratamento, né? Imunoterapia é importantíssima, né? Às vezes não precisa, né? Depois da quimioterapia resolve e às vezes precisa continuar, né? E ela está fazendo, aí fica tudo bem com ela. Minha filiada de casamento, querida. É uma situação realmente, né, que é muito difícil, assim. É uma doença muito difícil de lidar. Eu sempre falo isso. E sempre falo também, porque às vezes alguém que a gente conhece, né? Às vezes alguém aqui do chat, inclusive, está passando por uma situação assim. Quem é familiar de um paciente oncológico sabe... Todas as doenças são muito difíceis, tá, gente? Falando disso aqui especificamente. É muito difícil para a pessoa, é muito difícil para a família. Você tem que ser muito resiliente, você tem que ter muita fé. Você tem que ter muita paciência para entender que o tempo daquela pessoa não é o mesmo tempo seu, né? Tudo é um processo, é mais um dia, é um dia de vitória. Nunca é menos um dia, gente. É sempre mais um dia. Ah, hoje teve mais uma quimioterapia. Que bom que teve mais uma quimioterapia. Teve mais uma imunoterapia, como é o caso da Simoni. E que bom. Cada dia é uma vitória, assim. E nunca é uma derrota. Ai, perdi. A gente nunca perde. Todas as pessoas que passam por esse tratamento são guerreiros e guerreiras porque é muito cansativo, é muito difícil. Os familiares também precisam ter muita força. Então, se você está passando por esse momento, a família da Simoni, a gente deseja muita força. Deseja muita força para ela também. Que bom que ela pode se tratar, que está ficando tudo bem. E vocês que, se por acaso, estiverem passando por uma situação também assim, muita força e muita luz para vocês, porque é realmente uma barra. Quem passa sabe, né, Leão? Às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil mesmo. É difícil. E precisa de muita ajuda mesmo, né? De muita, como dizer, compreensão e força, né? Então, os familiares precisam passar essa força, né? É muito importante. Eu sei que a Simoni, os filhos, torcem muito por ela. Ela está sempre ali bem cuidada. Mas é um momento difícil mesmo. E ela tem muita força e muita garra, minha querida. Um beijo para ela. Bom, vamos seguir. Após negar, SBT confirma a internação de Silvio Santos.